O Largo, visto da janela onde me encontro, é um terreiro nu, todo valas e pó. Grande demais para a aldeia, é facto. Grande demais. E inútil, dir-se-á. Mas tenho a impressão que nós não sabemos nunca, eu penso que qualquer pessoa que escreve, sabe que três ou quatro coisas mudaram, não é? Corretamente, sabe, por exemplo, quando o meu primeiro livro apareceu, foi uma reação um pouco cultural ao francesismo, que dominava a literatura portuguesa, ao discurso indireto, que dominava a literatura portuguesa, ao espírito rural, que dominava o estilo português, uma grande parte da literatura portuguesa, mesmo quando era cidadina, era uma literatura profundamente para o rural. Oessa, que é um escritor escandalosamente rural quando fala de Lisboa, é tão rural e tão snob primário, na minha opinião, que põe anglicismos perfeitamente escusados, deram shake-hands e coisas desse género, não é? Aquilo é quase um repositório de exibicionismos de um provinciano, de um provinciano, que passou pela Inglaterra, que passou por Cuba e que, entretanto, liou Flaubert. De modo que nós, a minha geração, como lhe digo, reagiu muito a isso. Nós, portanto, o que me ficou dessa altura foi um profundo ódio ao provincianismo. Pois, também isso, inútil, sem sentido, porque raramente alguém o procura, apesar de estar onde está, à beira da estrada e em pleno coração da comunidade. Tal como um prado de cardos mostra-se agressivo, só domável ao tempo, e se não pica, repele, servindo-se das covas, dos regos das chuvas, ou da poeirada dos estímulos. O que pode permanecer é sempre o desejo de descobrir e uma certa rebeldia em relação a si próprio, até. Quer dizer, o escritor, à medida que avança, nos anos e no trabalho, o maior pânico que ele tem é desconfiar que já leu aquilo em qualquer lado dele. É pior do que desconfiar que, provavelmente, aquilo já foi tratado. Mas, por ele, aí é um sinal terrível, é uma angústia muito grande. Portanto, essa necessidade de renovação, que existe praticamente em tudo quanto é minimamente criativo, essa permanece. Era um inferno trabalhar com ele. Eu ainda hoje digo isso, porque o grau de exigência que ele punha na sua escrita, no seu trabalho, o grau de profissionalismo a que ele próprio exigia de si próprio, era de tal modo que estava permanentemente a emendar os textos, a corrigir, a acrescentar. E, quando nós pensávamos que um livro estava concluído e estava em condições de ser impresso, ele aparecia, nesse dia, com mais um capítulo que tinha sido alterado, com, às vezes, uma alteração de uma palavra. Eu conto, algumas vezes, uma história que se passou entre nós e que conto rapidamente, simplificando algumas coisas. Ele convidou-me para almoçar, estava na sua casa da Caparica e eu atravessei o rio. Naquela altura, a ponte não tinha estas filas, atravessava-se rapidamente e fui almoçar com ele. Quando cheguei, ele estava rodeado de folhas de papel amarrotadas no chão e tinha sobre a sua mesa de trabalho uma resma de papel na qual, na primeira folha, tinha escrito uma única frase. Na sua letra pequenina, com a tinta preta, eu recordo-me perfeitamente disso. E, voltando-se para mim, disse-me, estive aqui a trabalhar toda a manhã e, portanto, dessa manhã inteira de trabalho tinha resultado aquele estendal de folhas de papel amarrotadas no chão e uma única frase. O romance português, como sempre muito, e ainda, em alguns aspectos, me continuo a chocar, por ser predominantemente escrito no discurso indireto, havia, por outro lado, uma preocupação de fugir à linguagem rural. Porque quando ela é rural, está certa, quando ela é rural e quer tratar de coisas cidadinas, isso é um outro senso terrível. Ninguém pode negar que, por exemplo, um gênio como foi o Camilo Castelo Branco, se alguém fez linguagem rural, era dele. E daí os piores livros do Camilo Castelo Branco serem justamente aqueles em que ele se mete na cidade. Quando ele fala de Lisboa ou fala do Porto, aquilo começa a ter problemas. Agora, aquele gênio que era da escrita, tinha uma linguagem espantosa. Um largo, aquilo a que verdadeiramente se chama largo, terra batida, tem de ser calcado por alguma coisa, pés humanos, trânsito, o que for, ao passo que este aqui, salvo nas horas da missa, é percorrido unicamente pelo espectro do enorme paradão de granito que se levanta nas traseiras da sacristia. Ao contrário, outros autores muito respeitados que desse tempo, do século passado, e até do princípio deste século, nunca conseguiram ultrapassar esse leite que beberam na infância, essa linguagem rural. Isto coincidiu também, portanto, quando eu apareci à minha geração, a minha geração era, por coincidência, feita de pintores, de pintores, de poetas, só ouvia um prosador, o resto era tudo, e, portanto, nós, como reação, tínhamos uma atitude, diga que foi um pouco contra, foi bastante contra o neorrealismo daquela fase, o romantismo neorrealista, e, portanto, era eu, era o Alexandre O'Neill, era o Cesarino, o Vespeira. Este grupo, a pouco e pouco, foi se separando. Eu nunca fui surrealista, por exemplo. Eu participei sempre, ao princípio, muito, das manifestações surrealistas, e isso, aliás, vem explicado num livro de Cesarino, mas nunca me comprometi com o surrealismo. Diariamente, ano após ano, século após século, essa muralha, mal o sol se firma, envia a sua sombra para o terreiro, arrastando uma outra, a da igreja. Leva-a envolvida, viaja com ela pelo deserto de buracos e de pó, cobre o chão, arrefece-o, e ao meio-dia, recolhe-se, expulsa pelo sol a pino. Mas a tarde é dela. Houve uma necessidade muito grande de permanente libertação. Descobrimos os espanhóis, por exemplo. Em vez de franceses, nós descobrimos os espanhóis. Inclusive, há alguns, como, por exemplo, o O'Neill e o Cesarino, serem homens de formação muito francesa. Mas foram eles que descobriram em Portugal. Descobriram, quer dizer, que divulgaram em Portugal, o Vicente Alexandre, o Orc, é claro, todos eles, aqueles escritores espanhóis que nós, na altura, liamos com uma grande devoção. Liamos também para reagir ao mito francês. E era um pouco também por isso. Ainda hoje, a literatura contemporânea francesa, por exemplo, aquela que me parece, não me deixa de tal modo surpreendido, de qualidade, ou tudo mais. Admiro é outra coisa. Admiro é a cultura francesa, a sua organização, a cultura literária francesa, como indústria. É uma indústria perfeita. A mais perfeita, talvez, do mundo. Mas isso não chega, por exemplo, a dizer que aprendo mal uma coisa, ou aprendo muito com o romance francês contemporâneo, enquanto que, desde esse tempo, todos nós temos uma preocupação de saber o que há para não fazer o que está feito.